O futebolista internacional moçambicano Jenny Katamo e a posilista Alcinta Panguana dos Santos foram eleitos os atletas do ano de 2023, cujo anúncio foi feito na noite desta quinta-feira na Gala do Desporto Edição 2023, que contou com a presença de mães de diversas personalidades do desporto moçambicano. E para a eleição de Jenny Katamo pesou seu contributo e para a conquista de título de campeão português pelo Sporting na época de 2023-2024, assim pela contribuição e para a qualificação de Moçambique e para o Cane de 2023. E para a eleição da Alcinta Panguana dos Santos, a atleta do ano de 2023, pesou o fato de ter conquistado a medalha de ouro no africano de Dakar, que culminou com a qualificação para os Zocos Olímpicos Paris 2024, bem como o de vice-campeão do Golden Series decorrido em Marrakech, no Marrocos. Os dois atletas melhores do ano de 2023, em masculinos assim como em femininos, não estiveram presentes na Gala devido a compromissos internacionais. Neste evento foi anunciado que a judoca Jacira Freira foi eleita por voto popular e como a atleta popular de 2023, superando a concorrência do patinador em linha Donaldo Salvador e do posilista Armando Sigaúque, que não conseguiram superar a judoca que recebeu o maior número de votos ao longo dos últimos dias. Ainda em termos individuais, os treinadores Lucas Sinoia do boxe e Ana Filipe Lobo de natação e foram eleitos os melhores de 2023. O prêmio Equipa do Ano foi para os Mambas e para a dupla feminina de vôleibol de Praia, constituída por atletas Ana Paula Sinaportar e Vanessa Muianga. Arsenio Marincula em masculinos e Emanov em femininos, levaram o prêmio de melhor árbitro de futebol. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que dirigiu a cerimônia, destacou a importância do reconhecimento dos atletas e para a elevação da moral e do bem-estar do desporto no geral, destacando a conquista de 1.377 medalhas nas competições internacionais do ano passado a esta parte. Fruto da participação e do brilho dos nossos atletas em eventos internacionais, o país alcançou até anteontem, se que ainda não contamos as medalhas do Tango Soutu, 1.377 medalhas nas mais diversas participações desportivas. Ao estimularmos os desportistas, visamos contribuir para o alcance dos êxitos, nas competições internacionais de caráter oficial, desenvolver mais o movimento desportivo a nível nacional e igualmente cumprir o nosso programa quinquenal do governo, o qual consideram o desporto como elemento essencial para o bem-estar e a regulação da qualidade de vida dos cidadãos. A Gala Nacional do Desporto 2023 teve lugar no Centro Cultural Moçambique-China, no campus da Universidade Eduardo Mulhan e Maputo.